Música Oh rapaz O nome dele é Lúmenos, tem que fazer essa empresa viu Gaja o sorteio, gaja, gaja, gaja A falta frio que você vem a sugerir a cabeça e o sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas é que o seu homem nasceu, eu me vejo igual a Deus O seu é diferente, o meu é diferente De todas as outras, a sua é o que me deu Sem ter outras formas, esperem sorrir Era pra confiar e eu me dei, era pra desviar e eu me dei Era pra ser ruim, mas eu não sou gostoso pra mim Era pra confiar e eu me dei, era pra desviar e eu me dei Era pra ser ruim, mas eu não sou gostoso pra mim Sem ter outras formas...